Doutora, e a que conclusão a senhora chegou sobre a juíza Viviane? O que motivou? De que forma? Por quê? Então, ele era um dominador. Ele era um sujeito dominador, que é uma característica também do autor de crimes de feminicídio. Ele era um sujeito dominador. Um dia, um dia ela não aguentou mais. Mas algo aconteceu ali, em relação à criança, que ela não aconteceu, que ela não, agora chegou. Que ela ia se suportando. Porque também é a vítima do feminicídio, quando ela é da família, que tem filho, ele é o pai, ela tende a achar que ela tem obrigação, obrigação de aguentar tudo para manter a família. Ela é para você entender que a família já não existe há muito tempo. Que a criança também vê isso, a criança sabe isso, a criança sabe o que está acontecendo. Ela está vendo o pai maltratar a mãe, ela está vendo que aquele lar não é mais um lar harmônico. E ela está acostumada a que divórcios acontecem. E que você pode ter pais na sua casa e ele vai continuar sendo seu pai, mesmo que ele tenha sido um péssimo marido. Então, essa mulher precisa entender isso. Que ela não tem obrigação de aturar tudo. violências e humilhações, porque ela tem que manter a família. Essa família já não existe mais há muito tempo. Ela tem que dar o exemplo para aquelas meninas, para aqueles meninos, para os filhos, para o pai, para o filho não crescer igual. Para a filha não se meter àquilo. Ela tem que manter o equilíbrio emocional dos filhos. Não é possível que crianças cresçam num lar que existe violência, seja física, seja psicológica, com equilíbrio, que tem com muito amor. Esse amor não existe mais. Esse amor não existe mais. E ali, então, ele era muito dominador, voltando à sua pergunta. E no momento em que ela resolve se separar, ele não admite aquilo. Até porque ele vivia jogando beat tennis nas praias do Leblon, andando de bike, e ela trabalhando loucamente. Ele trabalhava com o quê? Nada. Então, é isso. E ela trabalhando, fazendo plantão para ganhar mais, e ele estava vivendo aquela vidinha de jogar beat tennis e andar de bike. Quando ela rompe com isso, ele vai acabar. E agora, quem é que vai me sustentar? Como é que eu vou manter esse domínio e sustentar? Ele não admite a decisão dela de não querer manter mais aquele casamento, aquela relação. Ele não é aquilo que eu te falei do ciclo. Aquela pessoa não respeita o outro como um ser igual, como um ser que toma decisões. Que pode tomar decisões. Porque esse autor do feminicídio, ele vê a mulher como algo menor. Como algo menor. E esse menor não pode decidir de frente dele. Então, acabar é acabar o meu sustento. Porque eu não vou poder mais ficar nas areias do Leblon todo dia sem fazer nada. Quem vai bancar a comida? Quem vai bancar a casa? Quem vai fazer tudo? Se ela não vai ser mais minha mulher. Vê, como é que ela ouça tomar essa decisão? Então, aí foi isso que motivou o crime. E como ele executou esse crime? Ele emboscou? Dissimulou? Ela, naquele dia, ela ia entregar... As meninas iam passar Natal com ele. E ele marcou. Primeiro ele marcou no Barra Shopping. Aí depois ficou mudando de local. Acabou marcando no Boxe da Barra. Aqui já é um local de pouco movimento, né? No Boxe da Barra. Quando ele vai pra lá, ele leva quatro facões na mochila. Quando ele desce do carro, a criança vai entregar o presente de Natal que ela comprou pra dar. E ele passa pra criança e fala, foram três meninas. Nove, sete e sete. Eram gêmeos. Não quero. E vai direto na Viviane e começa a esfaquear a Viviane. A Viviane se ajoelha e ele continua a esfaquear. Ele sai um pouquinho, volta, assim, dá uns passos, tipo, uns três passos, volta e continua a esfaquear covardemente ela estando já no chão. Um crime bárbaro. De um homem frio. De um homem mau. Uma tristeza. Uma tragédia familiar. Na frente de três? E na frente de três crianças? As menininhas gritando, papai, para, para. As menininhas tentando segurar o braço dele pra ele não continuar esfaqueando. Papai, para, papai, para, gritando. Muito triste. Essa parte aí, que já é um segundo momento dele esfaqueando quando ela tá já no chão. E a menininha falando, papai, para, papai, para. As três tentando fazê-lo parar. Foi gravado, né? É muito chocante. É muito... Não há quem não... Foi gravado? Foi por uma pessoa que tava no local. Eu lembro desse vídeo. Eu fiquei até muito indignado. Não tem como, assim, você não se sentir destruído como ser humano com aquela cena. Não se sentir, assim, emocionado, envolvido em tudo ali. Não tem como. Mas como é que você consegue separar o que você vive no tribunal do júri? Porque é sempre uma energia muito pesada, de muita tristeza. Muita tristeza. Porque, assim, eu conheço você socialmente. Você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa de bem com a vida. Você é uma pessoa autoastral, divertida, bem-humorada. Mas como é que você consegue fazer essa separação? Até onde isso te afeta? Até onde isso... Então, ali eu me envolvo em cada caso. Como se fosse um parente meu que tivesse morrido ali. Eu luto como se fosse um parente meu que tivesse morrido ali. E guardo, naquele momento, essa ligação. Eu tenho um caso que me marcou muito. A fala de um pai que perdeu uma filha não feminicídio. Filha única. E ele ia muitas vezes no meu gabinete falar da vida. Do que era filha, sabe? Do que era filha. E eu parava tudo. Tinha mil coisas pra fazer, mas eu parava tudo. Porque aquilo era muito importante pra ele. E um dia ele falou assim... Uma frase que talvez me fizesse repensar tudo que eu faço. E por isso que eu não saí do júri. Ele falou... Doutora Carmen, a senhora é a única ligação que eu tenho com a minha filha. Essa ideia é da minha responsabilidade. Eu sou a única ligação que ele tinha com a filha dela. Porque eu ia fazer o julgamento do cara lá. Do monstrinho também. E foi igualzinho. Mesmo ciclo, tá? Uma menina dentista, uma menina linda. E ele fez... Humilhou, batia... O mesmo ciclo. Era só namorado. Então, assim... Imagina o vínculo que você tem com essa família. É uma coisa muito forte. E quando você consegue... Amenizar aquela dor. Conseguindo a condenação daquela pessoa. Eu tenho uma recompensa de vida que eu não tenho em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E é isso que me dá energia pra continuar. E pra... Beber o gin. E pras festas. Sorria. Entendeu? Porque eu preciso me renegizar. Me dar mais força. Mas a minha força vem nessas famílias. E por favor. Euazu... Mano. Mano. Mota. Mas a minha força vem dentro do time. Mas a minha força vem dentro do time. Mas a sua força vem dentro do time. Lei días aí era de sadece. το tópico tem quando tem essa Hak. E depois... Quando tem a gente vem dentro do time. E aí... Tô nemPERado. Tô nemами até que passa.